Gameplay de Nobody's Left, de não sobrou ninguém, acho que é isso né, Nobody's Left, enfim, é um jogo independente iraniano, promete bastante, o pessoal tá consideravelmente agradado com a ambientação, visual, é uma empresa pequena que tá produzindo, né, pelo que eu vi aqui, não que seja pequena, mas que ela é grande, mas ela também não é uma, né, não é tipo a EA, não é a Ubisoft, é uma empresa independente ainda assim. A galera tá bem empolgada com o jogo, porque ele promete bem, eu não sei muito do que se trata, legendinha ajudada automaticamente aí. Mas tá certo minha legenda. Você deveria ter nunca aberto essa porta. Siga-me-se. A sua percepção sobre essa toda situação é... ...cloudada por emoções. Coloque a arma abaixo. Deixe-me cuidar disso. É muito tarde. Estou louco esse corte aí, que agora a gente não sabe se ele atirou ou se ele não atirou. Levantar. Então, eu vou aproveitar e falar um negócio com vocês aqui, enquanto a gente vai assistir na gameplay, né, eu sempre linho, inclusive, pra vocês gameplays, tá nos comentários aí, tá nos comentários, na descrição do vídeo, tá? A original, caso você não queira ver com o Patif falando nessa cabeça. Mas, é o seguinte, jogo indie, né, jogo independente. Quando você começa a mergulhar muito em jogo indie, você vai passar por muitos jogos bons, mas muitos desses jogos não vão clicar pra você. Você vai passar por alguns jogos que vão clicar. Então, eu acho que é legal quando a gente tem uma... Eu acho que é legal quando eu tenho um jogo assim, é... Porque, às vezes, é uma experiência que clica pra uma galera, sabe? E é muito legal você começar a mergulhar em jogo indie, porque você começa a... Mergulhar em novos universos, sabe? Muito menos travado pelas regras do que vende, do que não vende do mercado, que as grandes empresas seguem, sabe? Cara, visual do jogo, as graminhas, né? Caraca! Uncrouch, desagachar é... É uma tradução interessante pro agachar. Agachar e desagachar. Caraca, desagachar. Clássica passadinha por vão, pra parar de carregar o mapa atrás e só carregar dali pra frente. Gameplay bem demoísta, né? Gameplay bem demoísta é essa gameplay mais amarradinha. O cara anda num ritmo padrão. Interage com tudo pra mostrar o desenvolvimento do jogo. Sendo que 98% das pessoas vão simplesmente sair correndo e ignorar tudo isso, né? Caraca, esse passarinho que assoviu aqui na vida real. Esse foi assustador? Eu não sei se pra vocês foi e rolou, mas pra mim ele assustou o que... É, a ambientação é muito boa mesmo. Parece que temos companhia. Por algum motivo, quando toca essa música, fala assim... Estrangeira na legenda. Eu não sei, mas é só um barulho. O bot lê como... Estranger. Talvez. Bom, é um survival, né? É um jogo de história linear. A toquinha dá uma ajudada na... No desenvolvimento também. Porque você não precisa fazer física de cabelo, né? Ah, vamos ver um lutinzinho, lutinzinho. Vai ter um lutinzinho, tô achando, hein? Ah, ligou a lanterna aqui, não mudou nada, mas... Imersão, né, chat? Porra. Eu sou suspeito. Adoro jogar de lanterna ligada nesses joguinhos. Beleza? Tem uma página de leitura pra você conseguir enxergar, né? Mas eu gosto também. Eu gostaria que os jogos deixassem a gente ler mais o papel, tá ligado? Isso é legal. Você já percebeu, todo jogo que você pega pra ler um negócio, aí você tem que abrir uma tela, um menu pra mostrar. Sendo que o papel é mó imersivo, né? Tipo, o jeito que o papel tá de fato, é... A canetada, né? E tudo mais. Mas enfim. Adicionou um medkitzinho. Tá com uma bela carinha de The Last of Us mesmo, né? Bom, tá com cara também de ser bem o início do jogo, então provavelmente daqui a pouco tem uns inimigos. E vai ser aquele tutorial, né? Aquele combate... Aquele combate bem cara de tutorial. Os inimigos não fazendo nada. Aperte o X pra atirar. Será que é Unreal 5 isso? Não sei. Deve ter pesquisado antes. Estrangeiro. Aplausos. O barulho da água. Pode entender o que é um aplauso. Ah, essa carta aí, ainda bem que eles colocaram o textinho, porque não teria dado pra ler nada, né? Ah, pegou a pistolinha. Tá bom, porra. Tinha duas balas, deu dois tiros no sino. Beleza. Ele precisa mostrar que o sino tem física, né? Foda-se a utilidade do tiro. Tá. Tem uma escopeta ali. Ó, mano, o visual é legal. O visual é legal, não é ruim não. Ah, agora tem munição. Eu nem sabia que ele ia encontrar uma 12 na van, por isso que ele gastou os tiros. Caraca. Eita nóis, mano. Viu um caos do nada, velho. Ué, por que ele não pegou aquele assalto, gente? Agora sim, porra. Me respeita, velho. As munições voando. Caraca, cadáver. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Caralho, é muita delas só fãs, mano, que assustador Censura ele MacNight era boa noite, era good night Ah tá bom, tá bom, tá bom, tá funcionando bem o botzinho de legenda, vai Cara, e quanto mato na porra do jogo, né mano Meu Deus, o cara joga num louco Caraca, muita coisa bugando, né Mas é o work in progress, né, de novo, um beta, é um teste, né, só pros cara colocar pra rodar aí Isso é importante também, porque assim eles conseguem ajuda com financiamento, patrocinador, né Catarse, esse tipo de coisa que tem que mostrar, né, você mostra o potencial do jogo Assim, pra ser muito honesto com vocês, até agora o que eu tô vendo assim, não Não é um negócio que me pilha muito não, tá, tipo Tá bem evidente o que que é o jogo Aí a gente depende, obviamente, de um baita level design Depende de algumas coisas que, mano, que preocupam um pouco, tipo Quando a gente vai pensar nesse jogo longo prazo, né Mas assim, impressionar não me impressiona não, pra ser honesto Talvez se eu soubesse... Beleza E o boneco explorando Caraca, é muito bug, mano Isso é legal, hein, mano, um combatinho com um tancão num lugarzinho fechado desse O cara não acertou um tiro E o player de sniper E o player de sniper Sacadão, né Tá aí Dá pra, dá pra se registrar pro Early Access estrangeiro, de novo É, cara, assim, é legal, é legal, é maneiro ver, né É maneiro ver e tal, que tem alguma coisa aí saindo, é bonito o jogo Não me deixa doido, meu senhor, meu Deus, preciso jogar agora Enfim, mano, de novo, é... Pô, legal, legal, é uma boa ideia, é um... É um jogo It's a game, né Definitivamente é um jogo já feito Então, assim, é... Tá bem no começo, claramente, né O fato de ter bugs não mostra que tá no começo O fato de eles mostrarem isso na demo do jogo Mostra que definitivamente eles ainda estão procurando incentivo Então é mais pra mostrar potencial do que qualquer outra coisa Não é, de novo, não é ruim Mas também não é nada impressionante, né Não é nada que... Caraca, que insano, né Mas... Tá lá, né Se eu falar, eu falei, né É isso Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né Do jogo, do jogo, né Me empolgou muito, não Mas legal saber que tem empresas independentes Desenvolvendo jogos com essa qualidade, né Eu acho que isso aí, se a gente tivesse visto isso alguns anos atrás Era um negócio que a nossa mente estaria explodindo Hoje a parte legal é que é bem viável, parece, né Não sei se é golpe, não sei se é scan alguma coisa Não conheço a empresa nem nada, mas... Enfim Não sei Me mandem o que vocês acharam Impressionaram ou impressionaram, não Um dia que sair a gente joga um pouquinho Mas, né É isso Gostou? Deixa o seu like, comenta aí, se inscreve no canal pra mais conteúdo É nóis, tamo junto Um beijo É engraçadinho Tchau